Então, agora na segunda videoaula, eu vou fazer alguns exercícios que geralmente são comuns aí no vestibular sobre esse assunto, tá bom? Esse aqui eu peguei, ele quer saber que gametas vão ser formados, então ele nem tá preocupado se é cis, se é trans, tá bom? Então, que gametas podem ser formados? Vejam, então vamos ler primeiro, vai. O esquema abaixo refere-se a uma célula diploide, por que diploide? Esse é o homólogo desse, esse é o homólogo dele. Como que eu sei que são homólogos? Porque eles têm os mesmos genes, o gene ABC num e o gene E no outro, ok? Que durante a meiose sofrerá permutação, o crossing over. E ele fala que essa permutação é entre o gene A e B, então vai ser aqui, ó. Ok? Então, vamos lá. Quanto mais você vai fazendo exercício, obviamente você já vai pegando, né? Mas eu vou fazer a duplicação. Lembra que a primeira coisa, aqui tá em cromossomos simples e vai duplicar. Então, vai duplicar, eu vou fazer aqui embaixo, tá? Então, aqui eu tenho o Azinho, o Bzinho e o Czão. Toma cuidado, não é Czinho, né? E aqui o Azinho, o Bzinho e o Czão. Então, eu tô duplicando esse aqui, né? Agora eu vou duplicar esse aqui. Nós temos... Oh, meu Deus, já fiz quase errado. O Azão, o Bzão e o Czão. E desse lado, Azão, Bzão e Czão. E aí, então, ele falou que vai acontecer o crossing over entre A e B. E eu falei pra vocês lá na teoria que o crossing over acontece só nas fitas do DNA que estão voltadas pra dentro. As voltadas pra fora não vai ter. Então, aqui, ó, nós já vamos ter... Esse aqui vai ser o Azinho, o Bzinho e o Czão, né? Esse aqui vai ser o Azão, o Bzão e o Czão. Mas, agora, vai acontecer a troca, né? Entre A e B. O que que significa? Se é entre A e B, esse B e C vai pra cá e esse B e C vai pra cá. De tal forma que a gente tem o Azinho, mais o Bzão e o Czão. E nós temos o Azão, que não foi... Não teve troca porque ele ficou pro lado de cima, mas com o Bzinho e o Czão. Então, esse daqui são os quatro gametas possíveis só em relação a esse par aqui. Só que eu tenho esse outro par e, graças a Deus, esse par só deu que eles têm os alelos iguais. Se eles têm os alelos iguais, ou vai o Ezinho ou vai o Ezinho. Eu vou colocar de roxo. Então, esse primeiro gameta aqui, esse primeiro cromossomo, ele pode vir com o Ezinho. Esse também com o Ezinho, esse também com o Ezinho e esse também com o Ezinho. Por fim, nós temos, então, quatro possibilidades de gametas. Então, o primeiro aqui vai ser o quê? Azinho, Bzinho, Czão e Ezinho. O segundo, Azinho, Bzão, Czão e Ezinho. O terceiro, Azão, Bzinho, Czão e Ezinho. E o quarto, Azão, Bzão, Czão e Ezinho. Letra A. Ok? Acho que é... Ah, tá, depois vocês... Vamos para, então, o segundo exercício. Esse é mais frequente ainda. Consideremos dois pares de genes. Czão e Dzão. Então, vejam que a representação já está falando que eles estão ligados. Ok? E é a representação cis. O que significa isso? Tem Czão e Dzão de um lado. Czinho e Dzinho de outro. Ok? Cis. Consideremos dois pares de genes. Czão, Dzão, Bz, Czão e Dzinho. Como que iria... Se não fosse essa representação, ele ia fazer a mesma representação da segunda lei de Medo. Czão, Czinho, Dzão, Dzinho. Ok? Ele pode vir desse jeito. E ele vai falar que os genes estão ligados. Bom, supondo que ocorre crossing over de uma frequência de 16%. Isso significa o quê? Que de todos os gametas que vão ser formados, 16% vão ser frutos de crossing over. Então, qual é a porcentagem de gametas, de tipos de gametas formados? Então, eu vou fazer do modo mais tradicional e depois eu falo pra vocês de uma forma mais simples, porque aí vocês vão pegando as mães, tá bom? Mais uma vez, vamos duplicar o cromossomo. Então, eu duplico... Nossa, ficou horrível aqui, peraí. Isso. Deixa eu fazer em vermelho. Eu faço a duplicação do DNA, fica Czão, Dzão de um lado, Czão, Dzão de outro. Eu faço a duplicação do outro lado, fica Czinho, Dzinho de um lado, Czinho e Dzinho de outro. Eu sei que os que estão nas extremidades vão ser os parentais, ou seja, aqueles que não vão fazer crossing over. Então, no caso, é o Czão, Dzão e o Czinho, Dzinho. Ok? Então, aqui eu sei que vai acontecer o crossing over. O Dzão vem pra cá e o Dzinho vem pra cá. Então, a gente fica com os recombinantes Czão, Dzinho e Czinho, Dzão. Então, são quatro gametas possíveis. Desses quatro gametas possíveis, dois são recombinantes. E qual é a porcentagem de informação desses recombinantes? 16%. 16%. Então, esses dois aqui são 16%. Mas eu tenho dois. Então, é 8% pra cá, 8% pra cá. 16%, você tira 100%, porque é 100%. Tira 16%, fica com 84%. Então, 84 vão ser os parentais. Ou seja, 84% dos gametas não vão ser frutos de crossing over. Nós temos dois parentais, então é 42% e 42%. Ana, preciso fazer sempre essa duplicação? Não, você não precisa. Fato é que se você já souber que sempre vão formar os quatro. Vai formar Czão, Dzão. Vai formar Czão, Dzinho. Czinho, Dzão. E Czinho, Dzinho. O que você tem que saber é se o cara for cis ou trans. Então, aqui ele já deu que era cis. Então, os parentais vão ser iguais a eles. E os recombinantes, não. Então, se você... Sempre vai... Geralmente, nos exercícios vão formar os quatro gametas. Eu convido vocês a pararem... Ah, deixa eu só dar a resposta, né? Acho que é o C, né? 42% Czão, Dzão. 42% Czão, Dzinho e tal. E se o exercício desse que o pai... Consideremos dois pares de genes, mas que ele é assim, ó. Czão, Dzinho. Czinho, Dzão. Se ele é trans. Como que fica a porcentagem de gametas? Pra vocês fazerem, tá bom? E aqui vai uma questãozinha de segunda fase da Fulvestre, ok? Então, vamos lá. Foram realizados cruzamentos entre uma linhagem pura, o que significa pura ou mozigota, ok? Ou mozigoto. De plantas de ervilha com flores púrpuras, cor da flor, e o tipo de pólen longo. E outra linhagem pura, de flor vermelha e grão de pólen redondo. Todas as plantas produzidas, as filhas delas, do cruzamento puro, eram púrpuras e longos. Então, nós cruzamos dois fenótipos diferentes, contrastantes puros, e deu 100% púrpura e pólen. Então, isso significa que a planta ser púrpura e ter o pólen longo são características dominantes, tá bom? E aí, isso obviamente, então, deu uma planta heterozigota, e essa planta heterozigota foi cruzada com uma linhagem pura, ou mozigota, de vermelha com pólen redondo. E foi obtida 160 plantas. Dessas 160 plantas, 62 púrpura e longo, 66 vermelho e redondo, 17 púrpura e redondo, e 15 vermelho e longo. Dica. Toda vez que tiverem quatro fenótipos, com esses genótipos parentais, que eu vou mostrar para vocês no próximo slide, que eu fiz um esqueminha, se vocês observarem que dois estão em maiores frequências, e dois em menores frequências, sempre que tiver essa discrepância, é porque os genes estão ligados, tá bom? Mas eu vou mostrar para vocês. Essas frequências fenotípicas obtidas, não estão de acordo com o esperado. De acordo com a segunda lei de Mayer, quais seriam os fenótipos esperados? Explique a razão. Então, vamos lá. Quero aqui mostrar, então, para vocês. Eu fiz um resuminho, tá? Isso tudo que eu fiz, eu tirei do enunciado do problema. Então, ó, era linhagem pura, púrpura e longo, e deu púrpura e longo. Então, significa que quem é púrpura e longo é dominante, né? Então, eu vou colocar a letra do recessivo. Aqui foi V, V, que era vermelho, né? Então, púrpura e longo, eu vou pôr R, R do redondo, tá? Pode pôr P, P, L, L, não tem problema nenhum. E aqui, então, foi V, V, R, R, R. Belezura? E aí, então, eu tenho o gameta V, R, R, a única possibilidade, e V, R. São as únicas possibilidades de gameta, certo? Então, eu tenho V, V, R, 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 rinho. vermelha, então quem é vermelho sempre é recessivo, com pólen redondo, que também sempre é recessivo. Beleza? Se fosse a segunda lei de Mendel, se fosse a segunda lei de Mendel, quais são os gametas formados aqui? Então, vamos lá. Vzão, errão, Vzão, errinho, Vzinho, errão, Vzinho, errinho. E aqui, a única possibilidade era ser Vzinho, errinho. Então, se fosse a segunda lei de Mendel, ia ser na mesma proporção. Vzão, Vzinho, errão, errinho, Vzão, Vzinho, errinho, errinho, Vzinho, Vzinho, errão, errinho, Vzinho, Vzinho, errinho, errinho. Aqui, eu vou ter planta púrpura e pólen longo. Aqui, planta púrpura e pólen redondo. Aqui, planta vermelha. E pólen longo. E aqui, vermelha. E pólen redondo. Ou seja, os quatro fenótipos possíveis. Duas características de um, duas características de outro, eu estou em quatro possíveis. Deram 160 plantas com quatro fenótipos possíveis. Então, 40 seriam púrpura e longo, 40, púrpura e redondo, 40, vermelho e longo, 40, vermelho e redondo. Isso seria o esperado. Se fosse a segunda lei de Mendel, ia ser 40, 40, 40 e 40. O exercício poderia até te atrapalhar um pouquinho, colocando 38, 42, porque nunca dá certinho, né? 40, 40, 40. Mas o exercício te deu duas características características com bastante filhos, né? E duas características com pouco. Então, os genes só podem estar ligados. Então, explique a razão das diferenças entre as frequências esperadas e observadas. Então, a razão é porque os genes para a cor da planta e para o tipo de pólen, é porque os genes estão ligados. Eis uma pergunta que é importante, que para outros exercícios. Esse indivíduo aqui é um indivíduo cis ou trans? Cis ou trans? Isso pode ser perguntado para vocês. Então, eu vou fazer aqui, né? Um adendo. Isso, aqui o exercício já acabou, ok? Eu vou falar para vocês como vocês fazem para identificar se esse indivíduo é cis ou trans. O que eu estou falando? Se ele for cis, significa que o Vzão e o Rão estão de um lado e o Vzinho e o Rinho estão do outro. Se ele for trans, eu vou colocar aqui embaixo, significa que ele é Vzão e Rinho de um lado e Vzinho e Rão do outro, ok? Bom, quando, olha o primeiro aqui, púrpura. Se ele é púrpura, tem que ter um Vzão e longo, tem que ter um Rão. O 66, ele é vermelho e redondo. Aqui que você mata. A hora que você achar o genótipo dos duplos recessivos, concorda comigo que aqui é Vzinho, Rinho, Vzinho, Rinho? Se ele é Vzinho e Rinho, ou seja, se tem tudo recessivo num só e ele está em maior frequência, se está em maior frequência é porque ele é parental, ele não sofreu recombinação. Se ele está em maior frequência e ele não sofreu recombinação, significa então que o indivíduo é cis. Se tivesse dado que os duplos recessivos estão em menor quantidade, os 17 ou 15, o indivíduo ia ser trans, ok? E aí eu deixo um aqui para vocês fazerem o inverso. No outro exercício lá, acho que no segundo, ele deu a porcentagem de recombinação e aqui não, ele dá o número dos indivíduos, tá? E ele quer saber qual é a porcentagem de recombinação entre os genes C e D, tá bom? Um beijo e até a próxima videoaula sobre mapas cromossômicos. Tchau, tchau.